O absurdo agora, gente, a subsíndica de um condomínio do Altos do Ipanema, Zona Norte de Sorocaba, teria sido atacada com golpes de faca pela síndica do local. Fernanda Belo, boa noite pra você, que história é essa, hein? Pois é, que história, hein, Nolan? Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha só, a situação já não estava muito tranquila nesse condomínio aí não, viu? Segundo os moradores, eles teriam feito um abaixo-assinado pra que a síndica fosse afastada do cargo. Isso porque ela nem mora mais no condomínio e eles também alegam outros problemas, algumas questões administrativas. A síndica, então, foi até o local hoje, até o condomínio, ali no estacionamento. A gente tem as imagens de quando toda essa confusão aconteceu. A gente vê que o pessoal começa a se aproximar de um carro, a síndica tá bem colada ali no carro, aí o pessoal começa a conversar com ela, ela se abaixa, abre a porta do carro e pega um objeto. Nesse instante, então, as moradoras do bairro acabam chegando e avançando nela, dando tapas e socos ali na síndica. Uma dessas pessoas é a subsíndica, a que foi atacada. Elas, então, acabam tendo aquela confusão, vão pra um outro canto e ali, então, a síndica acaba atacando a subsíndica com golpes de facadas. Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal. E assim, a subsíndica que levou a facada foi encaminhada para o hospital regional daqui de Sorocaba, o estado de saúde dela é estável. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso e a faca utilizada durante toda essa confusão entre a síndica e a subsíndica deste condomínio também foi apreendida. Nolan? Tá ótimo, Fernanda. Muito obrigado pelas suas informações. Ótimo trabalho pra você por aí.